Olha, de Ribeirão Preto para Franca, onde moradores do Jardim Consolação sofrem com uma área abandonada. Na verdade, são duas áreas particulares perto de escolas na região. Um terreno com mato alto até na calçada. E uma casa fechada que foi invadida por usuários de drogas. Sabe como eu sei? É porque eu tava lá. Rua Homero Pacheco Alves, cruzamento com a Rua Venezuela. O Balanço Geral veio até aqui porque os moradores e pais de alunos de uma escola que fica aqui nesse cruzamento, estão reclamando da situação de dois pontos. Os dois que ficam justamente aqui nessa esquina. Homero Pacheco Alves com a Rua Venezuela. Um é esse terreno que fica logo aqui, ó. A gente percebe a situação. É um terreno que está murado, mas olha o mato alto. A situação de abandono para quem passa por aqui. Sejam os moradores aqui do bairro ou até mesmo os pais, as crianças que frequentam a escola. São duas escolas que ficam muito próximas aqui. Olha só a situação da calçada e o mato alto, o risco de bichos e também para que criminosos aproveitem esse terreno para se esconder aqui. Olha, o mato realmente está passando por cima aqui do muro. Uma situação muito complicada e até quem usa esse pedaço, esse trecho aqui, passa por essa calçada, acaba passando por essa situação. Tem até uma pessoa fazendo uma caminhada. Como que é o seu nome? Solange. Solange, conta para a gente. Para quem usa aqui, estou vendo que você está fazendo caminhada, não dá para passar pela calçada aqui. Não, não dá. Muito mato, muita sujeira, bicho morto também. Às vezes eu passo aqui em encontro, porque eu faço todos os dias. É muito mato, a cidade está um descaso. Está muito desdeixada, né? E aqui nessa situação desse terreno, pior ainda, o mato já está passando o muro ali. O muro está até deitando, ó, de tanto mato. Isso, está passando o muro. E é geral, onde você anda, está um descaso, está muito desdeixado. A gente vê, assim, como eu vi ontem, que eu faço entregas, né? Eu ando na cidade. Então, pintando sarjeta. Adianta pintar sarjeta? Não, vamos tirar o mato, sujeira, entulho. Lógico que às vezes a população não coopera. Não coopera. Eles limpam, eles jogam lixo, sendo que nós temos o reciclado e o lixo normal, né? Tudo bem que de vez em quando falha, mas não é sempre. Então, eu acho que a população também precisa colaborar, não jogando lixo, né? Porque, via uma situação dessa, o que eles fazem? Eles colocam mais lixo, né? Fica meio atento a hora que você passa, que meio com medo. É, com certeza. À noite nem pensar, né? Tem que ser durante o dia e, mesmo assim, sempre atento. Sempre atento, sempre atento. Obrigado, Solange, tá falando... Bom dia, completando a caminhada dela aqui, ó. Aí ela passando, obrigado por ter falado com a gente. Aí eu quero mostrar essa casa também, que fica do outro lado, logo em frente ao terreno. Tem também essa casa, aqui no cruzamento da Venezuela, com o Homero Pacheco Alves. Uma casa que, recentemente, foi arrombada, invadida por criminosos. Olha só a situação. A gente percebe, ó, que essa casa, ela estava fechada, estava pra alugar. E aí a gente fica... Vamos ficar aqui na porta só? Vem aqui mais na porta, só pra mostrar aqui na porta, ó. Tá vendo? Aqui a situação, tem tênis abandonado, tem muito lixo, tem cobertor, né? Ali dentro também tem mais tênis, ou seja, é uma casa que o portão está aberto, que foi invadida recentemente e também traz muita insegurança pra quem frequenta essa região do Jardim Consolação. Nossa equipe veio até aqui e, claro, cobrar providências não só do poder público, né? Da polícia, mas também dos proprietários, tanto do terreno quanto dessa casa, pra que a situação por aqui não fuja do controle. Nós conversamos com o segurança particular, que fica aqui nessa região. Ele deu mais detalhes dessa situação complicada, tanto dessa casa invadida, quanto também desse terreno que está abandonado. Eu vejo vários suspeitos, várias pessoas aí nessa casa, meio estranho, e eu tô meio assim, meio preocupado com isso. Porque é arriscado, né? Um pai vir buscar as mães aí, eles fazerem alguma coisa com os pais. Então eu tô alerta e eu tô com medo disso. Pessoal, inclusive vocês da escola, pessoal, você que é segurante, já viu gente saindo daqui da casa? Eu já alertei os pais pra eles não encostarem o carro aqui perto dessa casa aqui, porque tá arriscado e tem que tomar atitude. A polícia passar mais do que às vezes, que eles não passam, não tá tendo muita segurança. Então eu fico meio preocupado com isso, né? O mais importante aqui é que os dois, um terreno particular abandonado e uma casa também particular, que os proprietários venham e tomem alguma providência, né? A polícia também, né? A polícia também, militar. E eu já falei já com a dona da escola pra ver se eles providem, se a polícia passa aqui mais várias vezes, mas não tá adiantando nada, eles não passam. É só eu mesmo que faço a segurança aqui. Tentar prevenir aí pra não acontecer o pior. Isso, é verdade, eu tenho que prevenir. E aqui, do cruzamento da rua Venezuela com Homero Pacheco Alves no Jardim Consolação, esperando providências tanto do dono do terreno quanto do dono da casa invadida. Com imagens de Carlos Martins para o Balanço Geral. Olha, depois que eu fiz a reportagem, eu recebi a informação que na casa invadida, eles agora estão abrindo fogo, né? Não contentes em destruir a casa que tá fechada, a gente não sabe por qual motivo, se é alguma questão de herança, de inventário, algum problema judicial, mas a casa tava lá, tava tudo em ordem, tudo fechadinha, pronta pra alugar ou pra alguém comprar, não sei qual a situação da casa, mas ela tava intacta, tava tudo em ordem lá, tudo fechado. E agora, além de invadida, além de abrigar usuários de drogas, né? E também o medo de ser um abrigo também para ladrões, porque eles estão furtando o fio que fica no forro, a fiação que fica no forro da casa. Ou seja, virou uma casa do medo. Ali são duas escolas, tem uma escola estadual e tem uma escola particular, uma na sequência da outra, né? E o pessoal que passa por ali com as crianças, os pais, ficam com medo, porque se para o carro ali pra buscar o filho, pode ser abordado como já aconteceu, já aconteceu, né? Podem ser abordados aí por criminosos, por ladrões, por assaltantes ou por usuários de drogas que estão ali e ali passam crianças, desde crianças pequenininhas ali de maternal até adolescentes, que pode estar com o celular passando por ali e também acabar se tornando uma vítima desses criminosos. E do outro lado, você vê a situação do Mato Alto, que tá por cima do muro. Ou seja, se chega o IPTU, tem que chegar a multa também por Mato Alto. O Mato Alto tomando conta completamente do terreno e agora da calçada, né? Já tomou conta da calçada ali. Não tem fiscalização por parte da prefeitura pra chegar lá e meter a caneta no dono do terreno? Porque muitos donos que têm muita grana, gente de posse, né? Compram o terreno pra valorizar e larga lá e abandona lá. E quem mora do lado acaba sofrendo ou quem passa pela rua sofre com essa situação, que é a situação ali da Homero Pacheco Alves com a Rua Venezuela, nesse cruzamento no Jardim Consolação, em Franca. Nós cobramos a prefeitura. Tem algum retorno, Renata Modesto, minha chefa? Tá. Cobramos a prefeitura, pedimos, mas claro, devido ao feriado, a prefeitura deve responder lá pra segunda-feira. Mas a cobrança foi feita também, já feita aqui pelo pessoal, pra polícia militar dar um reforço no patrulhamento ali. Mas imagino que o dono da casa, o dono do terreno vai ficar sabendo que a Record tá mostrando e cobrando que eles vão criar vergonha, vergonha pra fechar aquele portão ou pra limpar aquele terreno imundo, tá? Imundo. Isso tem que acontecer em vários pontos da cidade. Não adianta o cara largar lá e deixar a Deus dará. Não adianta o cara largar lá e deixar a Deus dará.